Éder, nessas horas dá saudades dos meus tempos de jogador, viu? Muitos bons jogadores em campo hoje. Muitos bons jogadores em campo hoje. Muitos bons jogadores em campo hoje. Mola rolando, está valendo a partir de agora. Mola rolando, jogou do outro lado. Mola rolando, jogou do outro lado. Mola rolando, tentativa de passe. Que balada! É o primeiro gol do jogo, 1 a 0. Ele mostrou o seu faro de gol neste lance, hein? Olha a vibração dos torcedores. Olha que beleza de gol. Olha o replay desse gol. 1 a 0 até agora. Agora eles estão de volta à disputa. Eles têm a vantagem e precisam segurar. 15 minutos. O juiz está deixando o jogo correr, hein? Passou? Passou! Passou jogando coletivamente. Passou! Passou! Passou, Passou! É! Tirada dali pela zaga Vamos ver esse escanteio agora Bom carrinho, na bola Trinta minutos Olha o chuveirinho Pode tentar invadir a área Três jogadores pelo meio Mandou pra frente Eles vão tocando a bola Vai arriscar dali Saiu a bola esse escanteio É uma grande oportunidade Boa cabeçada Olha o gol que ele perdeu agora Nossa que belo domínio de bola Açucarada Açucarada Corta a zaga na olaga Aí está o fim do primeiro tempo Um a zero Vamos ver o que ele perdeu agora Vamos ver o que ele perdeu agora Zim, 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 barilho de cartão, zim, 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 zim. Jogo aberto, nada de embolar pelo meio, sozinho por ali. Olha a cabeçada, pegou muito mal, jogou longe do gol. Jogo aberto, recebe na lateral. Dominando ali pela lateral. 15 minutos. Vai pintar o chute. Eles vão tocando a bola. E essa é a chamada blitz, hein? Vai daí mesmo. Como o goleiro estava mal posicionado nesse lance, hein, Edo? Ele está em boa posição para cruzar. Olha que chute venenoso de longe. Que jogão por aqui, hein? Ele vai se desmarcando, pode receber o passe. Mandou para frente. Vai bater para o gol. Escanteio marcado. Defesa precisa de atenção. Vai a riscada ali. Abriu na lateral. Abriu na lateral. É isso. Terminou. 1 a 0. Então, só tivemos...